José Joelza Oliveira dos Santos, 63 anos de idade, eu com idade de uns 12 anos já conhecia essa dança, agora não fazia parte, 17 anos foi que eu entrei para fazer parte do tempo dos meus avô, já existia. Antigamente aí o povo fazia promessa com São João e convidava o grupo, dia de São João, o naveto para mim ser mestre, é um grande prazer.